E não é que o Paulo Guedes voltou a dizer que quer taxar nossos dividendos de cada dia? Nesse país, o investidor realmente não tem paz nem por um minuto. Quer então entender como vai funcionar a tributação de dividendos no Brasil? Como ela vai impactar os seus investimentos? É só ficar comigo até o final do vídeo. Bora lá então! Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! E não é que o meninão Paulo Guedes, esse meninão aqui, voltou a falar que pretende taxar os dividendos no Brasil? Taxar é um termo meramente vulgar, na verdade é tributar os dividendos. Bom, esse assunto desperta muitas dúvidas e questionamentos para todo mundo, principalmente para os investidores que seguem a estratégia barciana dos dividendos. Ou seja, comprar boas pagadoras de dividendos, reinvestir os dividendos e assim gozar do efeito multiplicador dos juros compostos ao longo do tempo. Por isso, sem mais enrolação, vamos tratar logo do assunto desse vídeo. Primeiro, vamos pegar uma notícia do portal IG, que eu transcrevi aqui para vocês. Então, qual foi a manchete? Guedes diz que quer imposto sobre dividendos na reforma tributária. Abre aspas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que a reforma tributária vai envolver a tributação de dividendos. Durante a audiência na Comissão de Educação, o ministro afirmou que parou de falar da criação de imposto sobre transações tributárias, nos moldes da antiga CPMF, porque houve resistência no Congresso Nacional. E aí ele disse, parei de falar, deixa para um próximo capítulo. Trocando em miúdos, como a CPMF, aquele imposto polêmico, não vingou e está encontrando muita resistência no Congresso Nacional, Paulo Guedes preferiu deixar isso de lado e partiu então para a taxação dos dividendos, que é algo que ele já levantou há uns 10 meses atrás e volta hoje com esse assunto à tona, mas agora deixando muito claro que a intenção dele é levar isso para frente na reforma tributária. Vamos então na prática entender o que é a taxação dos dividendos. Primeiro, como que funciona hoje, antes dessa tributação dos dividendos? Então hoje é o seguinte, a companhia listada na Bolsa de Valores, a B3, que pelo seu alto porte, seu grande porte, ela hoje está no regime tributário do lucro real. Para quem não sabe, o lucro real é aquele sistema de apuração tributária em que a empresa paga efetivamente uma alíquota sobre o lucro real que ela teve naquele exercício, naquele trimestre, por exemplo. Existe também o lucro presumido, que basicamente é um percentual incidente sobre o faturamento da empresa. Há também o regime de lucro arbitrado. Sob esses regimes tributários, não compete a nós aqui trazer maiores aprofundamentos. Então no lucro real, a empresa apura o seu lucro antes dos impostos, que são os lucros antes dos impostos, E a partir daí, ela recolhe à União, ao governo federal, uma alíquota de 34%, que corresponde a 25% de imposto de renda da pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Sim, no Brasil você paga imposto sobre o lucro duas vezes. Sim, no Brasil você paga tributos sobre o lucro duas vezes sob nomenclaturas diferentes. Uma é de imposto e outra de contribuição social. É, o Brasil não é para amadores. O que sobra então é o lucro líquido, depois que descontado esses impostos aí. E aí esse lucro é distribuído aos acionistas na forma de dividendos ou então ele é reinvestido na própria empresa, o lucro retido neste caso. Lembrando que há o dividendo obrigatório de 25% na lei das sociedades anônimas. Essa lei prevê que a empresa deve distribuir ao menos 25% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Isso para evitar que o acionista minoritário não seja realizado pelas decisões tomadas pelo acionista majoritário. Atualmente os dividendos são isentos do imposto de renda. Você paga apenas se for receber juros sob capital próprio. Que é uma forma de distribuição de proventos dedutível do imposto de renda que é pago pela empresa. Ela lança então como uma despesa. E aí ela não paga imposto de renda e repassa esse encargo então para o acionista. Só que existe um limite máximo do JCP. Por isso que hoje o Paulo Guedes quer fazer com que os dividendos sejam tributados. Então como ficará num cenário de taxação ou tributação dos dividendos? Ocorrerá supostamente, só acredito vendo, a redução da alíquota total incidente sobre o lucro antes dos impostos da companhia. Como uma forma de compensação fiscal. Pela equipe econômica do Guedes, essa alíquota baixará para 15%. Isso significa o seguinte. Que enquanto a alíquota total paga pela companhia vai ser reduzida. No outro lado, essa diferença de redução da alíquota será compensada com a cobrança sobre os dividendos pagos aos acionistas. Seguindo então, com o lucro líquido, a empresa decidirá se pagará os dividendos ou reinvestirá no negócio. Só que se ela optar pela distribuição de dividendos, o acionista, você, pessoa física aí lá da ponta, vai pagar aproximadamente 20% de imposto de renda. É essa, pelo menos, a intenção do governo na sua proposta. E aí, se a proposta vingar, os juros sobre capital próprio serão extintos. Já que não haverá mais nenhuma razão de existir dessa espécie de remuneração dos acionistas. Ora, para que eu vou manter essa jabuticaba brasileira? Porque é só brasileira se agora os dividendos podem ser tributados. Não há motivo para tal. Vamos então a um exemplo prático para você entender melhor como vai funcionar a tributação dos dividendos. Então, suponha que a Taesa, no segundo trimestre de 2021, apure um lucro antes dos impostos de R$ 800 milhões. No regramento atual de isenção do imposto de renda, sobre esse total de R$ 800 milhões, incidirá um percentual de alíquota total, que abrange imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, de 34%. Desse modo, R$ 272 milhões vão a título de tributos federais, são recolhidos para o governo. Resta, então, um lucro líquido de R$ 528 milhões. E a Taesa, considerando seu payout médio de 90%, vai distribuir R$ 475 milhões, 90%, e vai reter na companhia para reinvestimento no negócio os outros 10% restantes, ou seja, cerca de R$ 52 milhões. Com a tributação dos dividendos, esse valor aqui, que é distribuído aos acionistas, sofrerá tributação, e, nesta fase aqui, do lucro antes dos impostos, não será uma alíquota de 34%, mas sim de 15%, como prometido pela equipe econômica do Guedes. Bom, então, Luan, deu para entender como vai funcionar essa tributação dos dividendos, mas ela será boa ou ruim para o investidor? Vamos tentar descobrir. Eu diria que essa resposta é depende. Vamos lá. Primeiro, a tributação de dividendos não é algo novo, o que só o Brasil pratica. Na verdade, hoje, apenas três países que se tem conhecimento não tributam os dividendos. Letônia, Estônia e o próprio Brasil. É, então, uma realidade que o ministro Paulo Guedes quer alterar. Saiba você que os dividendos já foram tributados no Brasil até 1995, e foi extinta essa possibilidade por conta de ser considerada uma bitributação. Bitributação porque a empresa, a companhia, já paga o imposto de renda sobre os seus lucros, além daquela contribuição social de 9%. E cobrar de novo da acionista na forma de dividendos, simbolizaria cobrar duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Qual fato gerador? O lucro. Então, o Estado estaria cobrando duas vezes sobre o mesmo fato. É como se, por exemplo, por conta de você ser dono de um veículo, dois Estados da Federação cobrassem IPVA de você. É o mesmo fato gerador. Qual? Qual? Propriedade veicular. E aí, dois Estados cobram imposto sobre esse fato gerador. E como isso, geralmente, é rechaçado pelo direito tributário, optou-se por extinguir a tributação dos dividendos naquela época, em 1995. Mas hoje o tema volta à tona, principalmente por conta do rombo nos gastos públicos que tem acontecido nos últimos anos e o risco fiscal, que é algo sempre presente no Brasil. Na visão do governo, se a empresa não distribuir dividendos ou distribuir menos dividendos e reinvestir assim o dinheiro no seu negócio, ela pagaria menos impostos. Se resolver, então, distribuir os dividendos, os acionistas têm que ser tributados. A premissa é que se a empresa reinveste, ela produz mais e gera mais emprego. Fazendo assim com que a roda da economia gire com mais força, ao menos em tese. Esse argumento do governo, contudo, é refutado pelo senhor Felipe Ferreira, diretor financeiro da Com Dinheiro. E o que ele diz? Abre aspas. Tributar dividendos, porque dividendos são isentos, constitui uma falácia. Os dividendos são isentos para evitar uma dupla tributação, como expliquei para vocês antes. Todas as empresas pagam imposto sobre o lucro. Então, uma empresa que gerou, por exemplo, duzentos milhões por ano de lucro antes dos impostos, paga seus 34% de impostos sobre o lucro e vai sobrar, então, 122 milhões de lucro que a companhia pode reinvestir ou distribuir dividendos. É uma troca. E uma troca que beneficia o governo, porque é mais fácil arrecadar na empresa do que arrecadar na ponta, na distribuição dos dividendos. De fato, é muito mais fácil cobrar da empresa do que de você acionista, porque a pessoa física costuma, com mais facilidade, omitir ganhos. E porque a Receita Federal já tem uma política de focar os seus esforços nos CNPJs, nas empresas. Então, do ponto de vista de política tributária, esse argumento do senhor Felipe Ferreira tem toda a razão. Importante ressaltar que já tramita no Senado Federal o projeto de lei 3061 de 2019, de autoria do senador Flavo Arns, do Rede Sustentabilidade, que já altera o artigo 10 da lei 9.249 de 95, para, então, determinar a incidência do imposto de renda de 15% sobre os dividendos creditados por pessoas jurídicas com base no lucro real. Então, essa alíquota de 15% já está em trâmite no Congresso Nacional, hoje no Senado. Só que a intenção do governo é fazer com que essa alíquota, caso haja a taxação dos dividendos, seja de 20%, para compensar a desoneração tributária que será feita na contabilidade da companhia. O Guedes está tão sedento por tributar dividendos que ele quer pegar até a renda fixa. LCI, LCA, CRI e CRA não vão ficar de fora dessa reforma tributária. O homem não vai perdoar nada. Então, você que acha que com a renda fixa você vai estar de fora dessas implicações da taxação dos dividendos, você está muito enganado, porque o governo vai passar a tributar produtos financeiros da renda fixa que antes eram isentos, como o LCI, LCA e o CRI e o CRA. Sim, haverá efeitos positivos na economia caso haja aprovação da tributação dos dividendos. O que nós podemos destacar aqui? Que haverá uma maior geração de caixa para a companhia, já que ela pagará menos imposto, é o que é prometido pelo governo, e assim o seu lucro será consequentemente maior, o lucro líquido. Isso é claro se o governo cumprir com a promessa de compensação fiscal, de redução da alíquota total lá nos lucros da companhia. Assim, com uma maior geração de caixa, a empresa terá mais dinheiro para investir no negócio, e assim crescer, gerando mais valor ao acionista. Outro efeito positivo que podemos destacar será o maior fluxo de recompra das ações, que é mais uma forma de remunerar os acionistas. Nesse sentido, o professor de finanças do BIMEC São Paulo, Giacomo Diniz, explica que, abre aspas, Nos Estados Unidos, onde os dividendos são muito tributados, as empresas usam esses recursos para recomprar ações, com o objetivo de segurar o valor de seus papéis. Dessa forma, no longo prazo, espera-se que a valorização das ações seja maior do que a valorização que ocorreria, e ocorre com a distribuição de dividendos. Afinal, a recompra de ações importa em você deixar um menor número de ações em circulação no mercado, e assim produzir ainda mais valor ao acionista, que terá mais lucro por ação. Já que, com menos ações no mercado, o acionista que já é dono da ação, possui uma maior participação em percentual do capital da companhia. Já a consequência negativa imediata com a taxação dos dividendos, seria onerar justamente o acionista com o imposto de renda. Mas o Paulo Guedes, na visão dele, nada mais justo que aquele que recebe dividendos, pague imposto de renda, já que o brasileiro, no geral, já paga 27,5% de imposto de renda à pessoa física. Essa é a opinião dele. Além disso, a tributação dos dividendos, desestimularia sobre a maneira a empresa a distribuir os dividendos, pois o lucro retido teria mais razão de ser, prejudicando, assim, a estratégia do investidor de investir em ações pagadoras de dividendos, aquele que segue a estratégia barça de investimento de longo prazo. Afinal, a sua rentabilidade, com base nos dividendos, cairia sobremaneira. É claro que não destruiria a estratégia, só prejudicaria a sua rentabilidade, já que os dividendos, no geral, ainda remuneram mais do que a renda fixa, ao menos hoje, nos patamares de uma taxa selic de 3,5% ao ano. O problema mesmo que eu enxergo com a tributação dos dividendos, após trazer para você esses prós e contras, é em relação àquelas empresas que pagam altos dividendos, ou aquelas que possuem muito caixa, porque não precisam reter lucros na companhia, ou então porque não precisam reinvestir, ou não sabem onde reinvestir esses lucros líquidos da companhia. É o exemplo da Grandene. A empresa tem uma disponibilidade de caixa de mais de 1,5 bilhões de reais, e ela tem uma dívida negativa, só que ela não sabe como reinvestir toda essa grana para crescer ao longo do tempo. Veja só, a dívida líquida da companhia é negativa, já que ela tem uma dívida de apenas 105 milhões de reais, em contrapartida, uma disponibilidade de caixa de 1,6 bilhões de reais. Num caso como a Grandene, eu entendo que o único caminho é realmente a distribuição de proventos, porém, com a tributação, com a taxação, pode ser que a Grandene retenha ainda mais caixa, então com caixa claramente excessivo. Evitando assim que o seu acionista seja tributado, essas empresas que têm bastante caixa e que pagam bons dividendos, elas atraem investidores justamente com essa imagem, com esse rótulo de boas pagadoras de dividendos, de vacas leiteiras da bolsa. Tanto que elas mantêm o pagamento de proventos, de forma consistente, mesmo em épocas em que o lucro dessas empresas estão decrescendo. Diante desse cenário de retenção dos lucros com a taxação de dividendos, essas empresas que pagam bons dividendos, passarão a reter esses lucros, e assim pode ser que elas sofram com as suas cotações, porque poderá haver uma emigração, uma saída de investidores dessas empresas, já que o seu diferencial, que é justamente pagar bons dividendos, poderá ser afetado. De qualquer forma, o assunto tributação dos dividendos no Brasil, ainda é um assunto cheio de dúvidas, e vai gerar ainda muita discussão no Congresso Nacional, no governo e na sociedade civil. De modo que essa novela ainda vai demorar para terminar, e a gente aqui da Mirai vai acompanhando junto com vocês, e trazendo aqui para vocês qualquer novidade. Então já vai se inscrevendo aí no canal, para não perder nenhum vídeo a respeito da tributação de dividendos, e a sua evolução legislativa no país. É isso então pessoal, se gostou do vídeo deixa o like, compartilhe esse vídeo com seu amigo, para ele saber mais sobre a tributação de dividendos no Brasil. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Invest, e até o próximo vídeo. Fui!